Olha essa defesa do catch rest. Vamos lá, Raul. É isso, pegada. O punho. Domingo o punho. O braço uniu um pouquinho para lá. Estica a perna. E faz um rolamento. Estimulou o bíceps. Ele foi. Repara, o bumbum vai para a mão esquerda dele. E em cima da mão direita, bem justo para a mão esquerda. Passa a perna esquerda para trás. E vai dobrar o giro direito. Estica a perna esquerda para trás. E joga o giro direito. Estou apertando o pescoço dele. Essa mão, ele vai barrar. O meu cotovelo que está dando um movimento. Para abrir espaço para a cabeça dele para lá. O braço dele que está solto. Vai buscar o meio da minha perna. E agora ele vai deitar e projetando para lá. Vai. Detalhe. Sem perder o contato. Ele vai subir. E... ... ... ... ... ... ... ... ...